Fala galera, bom dia Preparando aqui para a revisão de 10 mil Daqui a pouquinho vou deixar a moto lá na Royal Belo Horizonte A moto toca está aí Fazendo seus 10 mil Já acendeu a chavinha de manutenção Eu vou ir para o trabalho Depois eu vou deixar lá Agora são 7 e 8 Vai acompanhando aí o vídeo E galera Vindo para a revisão de 10 mil Melhor rodar Do que ficar parado Imagina Sem conhecer essa cidade Esses lugares top Que conhecer através da moto toca E é isso aí Vamos que vamos Rodando Conhecendo Explorando Beleza Solzinho já está rachando aí Mas está frio hoje Hoje está frio Vou pegar esse carro aqui Opa Vamos que vamos Chegando aqui já na Royal Eu já abriu 8 e meia Já são 8 e 29 Dizem Música 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 Chegando é legal Amor e Orista Belo Horizonte Chegando aí galera Na Royal Enfield Deixar a moto na revisão Os motocos de test drive Estão aí O Gabriel já está aqui Para receber Deixar o cabanete aqui Está aí Dez mil amores Polícia na Royal Fazer revisão A loja está aí Dez mil cam Aqui na piscina da Royal Deixar a moto na revisão Mostrar para vocês Como é que ficou Desgaste o pneu É três dez mil Lembrando que eu carrego muito peso Ando muito com a minha esposa As lojas longas Foram todas com elas O pneu da frente Está bem novinho ainda Vou mostrar para vocês Também a relação Como é que ficou a relação Os pentes ainda Da corrente Da coroa Muito bom Vida A regulagem vem Vou para ajustar Tá bom É isso aí Vou falando um pouco Do vídeo da motocon Dez mil e quatorze Foi até eu chegar aqui E vamos que vai Galera Estou aqui na oficina Deu aqui o filtro Dava na hora de trocar Peguei muito termo O rolamento também Deu pau Preferi trocar E a vela também Dava pouco ainda Preferi trocar Nessa revisão de dez mil Para que a moto Fica redondinha Para rodar mais Isso aí que foi mexida Basicamente Além dos itens Normais Da revisão Falou, valeu Falou Valeu Falou Ficomacia Revisão de dez mil Como eu disse No vídeo aí Trocou O rolamento da direção Trocou também A vela Trocou Todas essas coisas Para a moto Ficar mais tranquila É isso aí galera Vamos que vamos Revisão de dez mil Ok Fechada Nois